Mato Grosso do Sul registra a maior média diária de novos casos de covid de toda a pandemia. Na última semana, foram 2.155 infecções a cada 24 horas. O recorde até então era de 2 de junho do ano passado, quando houve registro de 2.003 casos por dia. Para se ter uma ideia do avanço rápido da doença, no fim de 2021 eram 100 diários. Batemos o recorde de casos ontem, 3.418 casos novos. Significa que o vírus está muito presente, circulando com intensidade muito grande, uma alta taxa de contagiosidade através dessa variante Ômicron. O número de internações por covid está subindo exponencialmente. Tivemos pouco mais de 30, 40 internados em algumas semanas anteriores. Hoje já está mais de 300. Isso num contexto em que o número de mortes diárias disparou se comparado a meses anteriores. Tanto a divulgação de dados de hoje como de ontem, Tivemos 14 óbitos por dia, quando chegamos a ter, em algumas semanas, zero óbitos. Isso mostra que a doença está levando a óbitos uma grande parcela de pessoas, 100 pessoas idosas, e uma grande parcela de quem não se vacinou, de quem não recorreu à vacina, ou quem não completou o ciclo vacinal. Outro dado preocupante é o número de contaminações de crianças de mais tenra idade. De acordo com dados da SES, neste ano até agora, 178 bebês foram diagnosticados com covid antes de completarem um ano de vida. Nós precisamos imunizar nossas crianças. Há uma grande taxa de contaminação, cresceu assustadoramente, se a gente comparar o início do ano de 2021 com o início desse ano, o crescimento é mais de 160%, e o número de internados tem crescido entre as semanas primeiras do ano e a última semana, fazendo com que tenhamos hoje internados 25 crianças em Mato Grosso do Sul, em leitos clínicos, em leitos de UTI, com covid, e além de dois em leitos privados. O aumento da testagem é outro reflexo do atual momento da pandemia. Abrimos drive-thru em Dourados, em Campo Grande, em Três Lagoas, aumentamos a capacidade de testagem no município de Corumbá, e estamos distribuindo milhares de testes semanalmente a todos os 79 municípios. A gente precisa testar as pessoas, aqueles positivos, a gente fazer o isolamento, monitorar, porque só assim nós vamos diminuir esse grande crescimento da covid em Mato Grosso do Sul.